O que é a fisioterapia pélvica voltada para a gestante e para o pós-parto, para essa fase de mãe? Bom, então assim, quando a gente fala em gestação, a gente trabalha muito as queixas que aquela mulher apresenta durante a gravidez e também para a preparação, porque a gente pensa no parto, né? E quando a gente fala em queixas, e aí a gente pensa, a mulher que está grave, o corpo dela não sabe o que, por exemplo, que é uma cesárea. Caso a mulher queira, de cara uma cesárea, né? Então ela vai passar por todas aquelas adaptações que aquela mesma mulher vai para um parto vaginal. Então pode aparecer uma incontinência urinária, que são aqueles escapes de xixi que aparecem na tosse, no espirro, né? Dor na relação sexual pode aparecer também, aquela dor na lombar, eu lembro que você teve muita dor. Ciático, nossa, eu tive muita dor no ciático. Sim, lembro que... E aí tem um detalhe, gente, a Fabi é bailarina. E o desafio para qualquer fisioterapeuta é tratar a bailarina, porque alongamento não resolve, porque ela já tem um alongamento de colocar a cabeça no pé. Então, você quebra a cabeça e tanto que a gente não conseguiu, você teve que ir para a parte de um... Eu tive que tomar a injeção, é, anti-inflamatória. Que é bem raro também, grávida, tomar algum anti-inflamatório injetável, né? Eu lembro que, enfim, foi... Eu tentei tudo, eu fiz... Tudo, acupuntura. Acupuntura, aromateria, tudo, assim, o que eu consegui tentar, eu tentei. Lembro que você comprou um massageador, que era uma pistola. Massageador, aí eu sei que passou uns 20 dias que eu já nem andava mais, aí eu fui no médico, assim, ó. Eu não consigo dormir, eu não consigo andar, e nada está resolvendo. Eu lembro. Aí ele falou, tá, vamos para a injeção. E aí o legal, você está falando isso, é que a Fabi já é uma paciente diferenciada do pós-parto. Então, o olhar já tem que ser diferente. Assim como tem mulheres que não passam por nada disso e que o pós-parto pode ser diferente. Então, a fisioterapia, quando a gente fala da gestação, a gente tem que realmente olhar para aquela gestante de uma forma muito individualizada. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro também que, por a Fabi, durante a gestação, apresentar uma dor muito forte, a parte toda, a músculo esquelético foi sobrecarregada, né? E aí a gente leva em consideração o biotipo dela. Do pós-parto, eu te recomendei uma cinta, lembra? E aí choviu, não, se usa a cinta, né? E eu lembro que a gente se comunicou, não. Aí eu tive que responder, os seguidores, que a Fabi foi uma paciente diferenciada, que a cinta estava sendo recomendada, mas associada a alguns exercícios, isso é muito importante. Mas eu confesso que eu não conseguia usar muito. É, agora eu acredito. Porque agora ela tem um filhinho, o Pedro, de cinco meses. Vai fazer cinco agora. Vai fazer cinco. Então, agora você já viu o outro lado do pós-maternidade. Então, tipo assim, eu até queria usar, mas, cara... Incomoda. Não, incomoda, tipo, para sentar, para amamentar. Você já está usando fralda ali no primeiro mês, que, tipo, você está sangrando. Então, tipo, eu falava... A dignidade bate no pé. É. Você menos vai lembrar. Trocava de pijama 30 vezes no dia. Então, nem era mais pijama, era camiseta, porque vaza tudo. Aquela mancha aqui, gente. Então, é assim, sem dignidade, que dirá tempo para pensar nisso, assim. Então, eu não usei. Se usei, usei pouco. Tipo, ah, vou sair. Colocava a cinta, né? Então, tipo, não usava. Mas até essa questão da dor no ciático, né? Hoje, eu vejo que foram várias questões. Então, assim, eu já engravidei acima do meu peso normal, entre aspas, né? Que eu considero o meu peso saudável ali. Porque foi durante a pandemia. Então, eu ganhei 10 quilos na pandemia e engravidei já com esses 10 quilos a mais do que é o meu peso. Não, aí você imagina que na gravidez você ganha um peso assim, ó. Não, eu ganhei 13 na gestação. Então, assim, no final... Eu tô ganhando, eu ganhei 15. Então, mas eu já tava com 10. Então, foi 23 acima do meu... No final, eu não aguentava mais. Tanto é que eu falava, se eu fosse engravidar de novo, eu ia tentar, tipo, emagrecer para engravidar no meu peso saudável ali. Para, tipo, não ter essa sobrecarga de peso mesmo. Joelho, coluna, tudo, sabe? Foi muito puxado no final. É nesse ponto que a fisioterapia pélvica atua. Para te dar qualidade durante esse período de sobrecarga funcional e mecânica absurda em pouco tempo. Sim. Então, por exemplo... Muda tudo, né? Tudo. Ali dentro. Não, aí tem um detalhe. A gente tá falando só de pélvica, mas a mama cresce. Aí você começa a ter dor nas costas também. É, a postura muda. Muda. Você começa a andar que nem um patinho, um pinguim com as perninhas mais abertas. Tudo muda. Quem tem costume de dormir de barriga para baixo já tem que mudar. Então, tipo, a pessoa já é um desafio a mais ali. Tipo, começa a dormir mal. Tem várias coisas. Aí você começa a perder função do músculo do abdômen. Aí sobra tudo para as costas também. Aí você tem que se preocupar. Aí tem gente que se preocupou já com diástase. Enfim. Então, a gente trabalha, óbvio, de um jeito global, mas focando nessas queixas da região da pélvica, né? E aí, de novo, cada mulher vai ter a sua demanda, né? E aí aquela que tem na cabeça que quer um parto normal, que vai tentar, porque a fisiopélvica nem médico... Nada garante. Nada garante. Mas a ideia é que a gente proporcione, né? Uma melhor experiência e minimize as consequências, por exemplo, de um parto vaginal. Então, a gente também não pode prometer, por exemplo, laceração, que é um... Vou falar de um jeito meio grosserinho, que é um rasguinho que acontece de forma natural, né? Então, grau 1 e 2 geralmente são os comuns e que acontecem. Então, a gente consegue prevenir, por exemplo, lacerações mais graves, mas a gente tem que pensar. É um contexto ali o parto, né? Então, tem o tamanho do bebê, a posição do parto, tem a equipe que tá envolvida. Então, a fisiopélvica, ela trabalha com essa qualidade, né? Da gestante durante todo esse período, esses 9 meses ou 40 semanas. Quando a gente pensa no pós-parto, aí a gente tem que levar em consideração como foi o parto, né? Foi vaginal? Foi cesárea? Aí sim, a gente... Teve laceração? Teve laceração, não teve, né? Teve uso de alguns outros recursos, foi cesárea, o que aconteceu na cesárea, né? Então, ela usou... Teve a diástase, como que foi se você vai avaliar isso depois de 2 meses, mais ou menos. Então, assim, só que é tanta coisa que até eu incentivo as pacientes a voltarem em uma avaliação no pós-parto com a fisiopélvica, mas hoje, como mãe, eu entendo como é difícil você sair de casa. Aham, sim. Como é difícil você sair de casa, porque é toda uma logística, né? Mas se você tem uma boa rede de apoio, né? Tem com quem fica com o bebê, então leva junto. É importante a gente fazer essa avaliação do pós-parto pra ver, entre aspas, o que que sobrou ali daquele período de sobrecarga que teve ali durante esses 9 meses. Sim. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de Cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir. E aí E aí E aí E aí